Agora a gente vai pra dinâmica que a gente adora fazer aqui no Romance Proibido, que é o game, que é o joguinho, até pra galera se soltar e a gente depois poder compartilhar outras histórias de sogras e as bonitas opinarem, porque eu quero ouvir as opiniões de vocês também sobre outras histórias. Eu sei que vocês têm bastante opinião, ainda mais falando da vida dos outros. Vocês adoram fazer isso. Não entendi. Não entendi fofoqueiro? Não, também não entendi essa, mas tudo bem. Não, o pseudo-jornalista. É onde vem a nossa essência. É a nossa essência vem de vocês. A nossa essência vem de vocês. A gente vai jogar quem é mais. Vocês duas vão receber duas plaquinhas e aí a Rafa, nossa produtora, vai falar assim Quem é mais preguiçoso? Aí vocês têm que escrever quem vocês acham que é. Aí vocês viram e falam Ah, eu acho que é Babi. Ah, eu acho que é o Vini. E realmente é o Vini, ele é bem mais preguiçoso que eu. E aí, depois disso, vocês opinam porque vocês acham que é mais, entendeu? Tem que ser sincero. Não dá pra puxar saco. Não dá pra puxar saco pro bonito aqui, nem pra mim. Não, eu não sou de puxar saco. Só que a minha cara já diz tudo. A sogra tá aqui, né? Hoje é um programa especial. Eu tô com as minhas duas sogras aqui. É, eu também tô vendo isso. Eu acho que eu só bato mais pra tua mãe. Preparadas? Yes. Rafa, primeira, bora. Quem é mais bagunceiro ou bagunceira? Olha a cara da mãe. Ai, mãe. Ai, pior de tudo é que a mãe foi lá em casa hoje enquanto tava me maquiando. Ela entrou no quarto. Só me defendendo. Então dá pra botar os dois? Não, 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 não. Três, dois, um. Colocou. Os dois colocaram o Vinícius. Ai, sério. E a Babi sabe que ela é mais bagunceira. Eu não sou mais bagunceira. Por que, dona Letícia, tu acha que o Vinícius é mais bagunceiro? Porque a senhora de casa é sendo bagunceira. Eu não sou mais bagunceira. Eu não sou bagunceira que ela é. Ela tá rindo. Porque ela sabe que ela é muito mais bagunceira. Por isso que eu... Sabe que é muito mais bagunceira. Não sei. Mãe, por que tu acha que é o Vinícius? Porque eu vi o roupeiro dele hoje. Toma, toma. E eu falei pra mãe assim, dá ó. Não estou também dizendo que tu não é. Mas ele é massa. Obrigado, sogra. Eu não sou mais tá. Eu queria colocar os dois nomes, né? Eu também gostaria de colocar. Porque vocês moram juntos, então, quando a gente entra naquela casa, é pum. Sim, mas daí é quem fez isso. Ah, beleza. O ideal seria colocar o nomezinho dos dois, né? Quem é mais preguiçoso ou preguiçosa? Ai, 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 agora. Ai, ela vai colocar eu. É um páreo duro também. É. Ah, legal. Um páreo duro também. Três, dois, um. Vira. Meu Deus. Como assim eu? Gente, vocês já viram quanto ele dorme? Mas tu dorme bastante. As duas colocaram tu? Tá, por que vocês acham? Porque tu tá sempre dormindo, sempre cansada. E o Víri vai no embalo. Por que? Já que tu tá dormindo, ele vai deitar? Meu Deus, que desaforo, sogra. E aí, tua mãe? Porque eu te conheço. Porque tu nasceu. Bebezinho que dormia, dormia. A minha neném. Beleza. Mãe, calma aí. Não precisa ter feita o neném da frente do outro. Eu vou aceitar que eu sou mais preguiçosa e eu tô aceitando que eu tô mais bagunceira. Vamos falando. Não, Vini, não. Vamos falando. Tem que aceitar. Acho que a gente é bagunceira igual. Não, Vini, e a gente é preguiçosa igual. Tá. Tu dorme pra caralho. Tu dorme pra caralho. Vamos fechar assim, então. Quem é mais carinhoso ou carinhosa com a sogra? Nessa eu me garanto. Por quê? Eu sou muito carinhosa. Eu vou ficar com ciúmes, né? Ai, ciúmentinha. 3, 2, 1. Virou. Babi. Em coração. Olha aqui, ó. Vocês viram? Tão vendo? Babi. Sim, eu sou extremamente carinhosa com a minha sogra. Isso porque ela me recebeu incrivelmente bem. E também entendo um ponto. Vou te defender agora, tá? A mãe e o Vini tem um jeito meio parecido. Os dois são mais desconfiados, mais assim, mais assim. E eu e a sogra tem um jeito parecido. É, porque a minha sogra a gente desconheceu no mesmo dia. A gente ficou, ai, gostei de ti. Eu também. Mas eu tenho outro ponto, eu tenho outro ponto. A sogra tem outros gêneros também. Dá pra dividir um pouco. Ah, é verdade, mãe. É, tem outros gêneros. Tem outros gêneros. Sim. Tu é a única. É verdade. É que mulher tem mais uma afinidade com mulher, né? Também. Se você tem, eu conversa mais. Mas, vou te falar. Vou expor meu irmão agora. Teve uma vez que meu irmão namorou uma menina. E aí minha mãe postou uma foto com ela dizendo assim, olha, minha nova filha. Eles terminaram. E eu cobrei a sogra. Eu cobrei a sogra que não teve post comigo, né? Não, minha nova filha. Ela cobrou. Minha nova filha? Olha aqui, ó. Se tu estivesse assistindo agora, tu não é não. Calma, calma, calma. Quem é mais ciumento? Ou ciumento? Ah, isso aí a gente já sabe, né? É deles, né? Sobrinho, 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 sobrinho. Ah, isso aí a gente já sabe, gente. Mãe, agora tu me ergue lá na praia. Três, dois, um. Ah, puta, velho. Ok, as duas colocaram babi. Por quê? Eu, assim, nunca vi nenhuma ação tua. Mas só o teu olhar diz tudo. E tua mãe? Porque tu é mais ciumenta, né? Algumas coisas que a gente já tem conversado, né? Mas, assim, não tem nada. Ai, que desaforo. Mas o Vini, eu vi isso aí dele. Tu tá falando que ele é em atitudes, né? Eu, na época, eu tinha um... Eu e ele caminhando na rua. Aí tinha um cara olhando pra mim. E ele olhou pro cara. O que que é? O que que tá olhando? O que que foi? É que eu acho desrespeito. Aí... Proteção de filho. Mas só o que que acontece? O Vinícius, ele já não era mais uma criancinha. Ele já era maiorzinho. Eu tive que explicar pra ele. Filho, se tu fizer mais isso uma vez, eles vão te quebrar a pau. Não faz mais isso. Tu não é mais criança. E ele começou a fazer soquinho pro cara. E o que que é? Bonitinho. Mas o Vini faz isso comigo, sim. É que eu acho que é desrespeitoso. É que é um ponto. É um ciúme, sim. Mas é também porque eu não gosto. Eu acho... Tem atitudes que as pessoas têm isso aí de olhar assim, sabe? Explicitamente. Eu acho desrespeitoso. Você que fica olhando, tá errado, né? Olhar assim é de ser respeitoso e chato. É, não, concordo. Vamos, próximo. Bora. Penúltimo. Quem é mais fácil de se entrosar na família? Nossa. É, que eu acho que é equilibrado. Aham. Se entrosar na família. É. Pior, né? Porque os dois foram muito fáceis. Ó, tá pagando... Sim, eu tô... Eu tenho que colocar um só, né? Mas se for dar um justificativo, tu pode falar. É, pode falar os dois. Mas tem que escolher um. Foi? Babi. Babi, de novo. Ah, eu sou... Ai, sério. Eu sou o sonho da sogra. Eu sou o sonho da sogra. Vamos lá, eu sou o sonho. Não, mas... Ai, gente. Os dois, né? Eu acho. É, os dois foram muito bem-vindos, né? O Vini na nossa família e a Bárbara na família do Vini também. Eles são super comunicativos, queridos, de boa. E a forma como tu chegou lá em casa, naquela... Não na nossa casa, mas lá na minha prima. Do jeito que tu te entrosou com as crianças, os pré-adolescentes. E eles são fãs teus. É a chucha. A minha mãe... A minha mãe gostei dela. Primeira vez que a mãe viu ela, amou a avó. E a avó não gosta de ninguém. Dona Neca. É, a mãe é meu pai. O vô, no caso, né? Todo mundo se apaixonou pela Babi. Que amor, sogra. Mas ela é minha. Ai, me sorry, querida. Ai, pode insfrutar. Pode insfrutar. Eu tenho pra todo mundo. Quem é mais incentivador ou incentivadora de encontros de família? Promover encontros com a família. Tá muito... Ah, mas eu tenho meu voto. Três, dois, um... Ai, eu sou muito boa, sério. É, não tenho o que fazer. Até porque é mulher, talvez. É, não, eu sou muito boa. Eu acho que a Babi é a que mais une... Ah, vamos lá na tua mãe? Vamos... É que a mulher é que manda, normalmente, né? Então, onde a gente vai... É isso aí. Que a gente imagina... Que a gente fala... Bastava de falar. É, mas a mulher é que manda. Por isso que tem mulheres que acabam com o relacionamento. É, mas não é o caso da Babi, né? Não, nunca. Que nem tem aquelas que a sogra odeia. Por que será que a sogra odeia? É, é verdade. É porque a Nora não vale o que come. É, mas a minha vale. Ah, muito? A minha filha vale. Essa é a nossa. Mas eu nem que eu botei só uma, Nora. Agora o jogo virou. Agora a gente vai ter a nossa oportunidade de fazer as réplicas pra essas senhoras aqui que expuseram a gente. Então, agora é o nosso momento. Rafa, solta aí. Quem é mais preocupada? Quem? Ah, mais que... Vou botar duas aí. Tá colocando por nome, né? Sim. Três, dois, um. A sogra. Letícia. Letícia, com certeza. E eu tenho uma explicação. Teve uma vez que a gente tava indo pra praia, eu acho. E aí, ela falou assim, ó. Avisem quando chegar. Mandem a localização. E eu falei, tá. Vou mandar a localização pra ela não se preocupar. Daqui a pouco a gente parou pra abastecer. E quando a gente parou pra abastecer, ela falou assim, ó. Por que pararam? Está tudo bem? Aí eu falei assim, ó. Ela tava acompanhando em tempo real. Ela tava acompanhando em tempo real. Ela acompanhou a gente chegando até a praia. Assim, não vou tirar também o mérito aqui da senhora. Porque a minha mãe é muito preocupada também. Mas acho que a sogra ganha. A sogra não me chama tanto com essas preocupações como tu chamou a Babi, por exemplo. Ah, isso é verdade. Não, é um defeito. Não, é um defeito. Fica tranquila. Porque de repente a Babi tem mais abertura comigo do que tu com a sogra. Não. Não. Não é isso. Tá mais preocupada. Tá mais preocupada. Por exemplo, assim, eu vejo pela frequência que tu e o Vini conversam e a frequência que eu e a mãe a gente conversa. Entendeu? Tu fala com ele, tu liga pra ele todos os dias. Eu e a mãe a gente, ah, fica dois dias e a gente fala, ah, se liga e tal. É mais tranquilo. Daí a Babi diz, ah, tô aqui no Japão. E a mãe e filha, como é que eu tô parado no Japão? Ah, mãe, depois te conto. Tá bom, mas se cuida, tá? Beijo. Tá bem, importante que tá bem. Tem que estar bem. Essa viagem de vocês foi naquele tempo das enchentes que vocês pegaram a RS-40. Sim. Cheia de buracos, escurecidos. Ah, não, 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 não. Eu não vou dizer pra vocês pra eu ficar localizando vocês na Freeway. Mas naquele pedaço lá, naquele trecho, era perigoso. Justo. Outro momento, tu também pediria. Tanto que eu te falei, ah, eu nunca mais te mando localização. E tu aceitou. Tu falou assim, não, tudo bem. Não manda mais. Próximo. Quem é mais ciumenta com os filhos? Tá. Com os filhos, né? Não vale colar. 3, 2, 1. Dona Patrícia. Minha mãe é muito ciumenta. Com os filhos tu... Com os filhos tu é ciumentinha. Mas não tem problema, eu acho bonitinho isso, tá? É normal. Eu acho que com o Matheus, que é meu irmão mais novo, tu é bem mais. Acho que com o Matheus com a Nath, talvez. Com mim, com a Dani, tá menos. Mas é ciumenta. Ciumenta? Aham. Não, eu sou igual com todos. Por que eles têm esse negócio sem pra achar que a gente é mais com um e com o outro, né? Eu não sei, eu só tenho um. É, é verdade. A mãe não é ciumenta. Porque, por exemplo, ela prefere se juntar com... É, é verdade. Do que... Ou seja, ela é muito desapegada nesse sentido. Não, eu sou ciumenta. É, o meu ciúmes com vocês é que tu tá mais na casa da Patrícia do que lá em casa. Gente... Esse é o meu tipo de ciúmes. Quem é mais participativa no dia a dia do casal? Ah. Três, dois, um... Dona Letícia, minha sogra. Dona Letícia. Morar mais perto também. É, morar mais perto. Morar mais perto. Trabalha perto. Dona Letícia, liga, função. Vamos começar a ligar mais, tu vai ver então. Mãe, mas não é um problema, é um fato isso. É que eu só ligo porque não me respondem as mensagens. Ah, tá. É obrigado a ligar. Quando tu liga, eles desligam. Ai, que horror. As vezes a mãe me ligou no ar, né? Ah, fui eu. É, a gente fala dessa duas vezes. Eu atendi, né? Não, é, esse negócio de ligar no ar é uma coisinha. Mas eu vou saber, eu tô lá dentro da UTI trabalhando, eu fui correndo pra um expurgo perguntar um negócio pra ele. Eu tô no ar. Mas eu achei que ele saiu ali, do lado, pra fora, e falou. Eu tô... Como uma vez ele já falou, mas não, ele me botou no ar ainda pra falar. Se ligou na hora do ar, vai pro ar. Se ligar na hora do ar, agora vai ser assim, vai entrar no ar. Quem é melhor na cozinha? Sorry, baby. Perdi de novo. Sorry, baby. 3, 2, 1. Sogra. A sogra manda muito bem. Mas eu vou defender minha mãe. Porque minha mãe faz o melhor carreteiro, agora eu não como mais, né? Mas o melhor carreteiro que eu já comi, e a melhor sopa. E a moranga também. E o bolo de cenoura. E o bolo de cenoura, sogra assim. É que assim, no culinário geral, acho que a mãe... Mas tem duas coisas específicas que eu gostei muito. O bolo de cenoura e o feijão. Bah, o feijão é brabo, é verdade. Mas a sogra, tipo assim, cozinha mais, entendeu? Porque lá em casa tem meu pai que cozinha demais, né? Meu pai cozinha, manda bem e tal. Ele adora cozinhar. E a mãe nunca foi de cozinhar. Mas quando ela cozinha... Tá maluco, o bolo de cenoura dela é brabo. Quem é mais insistente em querer um neto? Dá pra botar as duas? Bah, forte. Dá pra colocar as duas, será? Tá imaginando como vai ser, né? Ah, sim. Cozinha mais rica. Fica mais lindinha. Vamos? Pode ir? 1, 2, 3 e... A mãe tem muita expectativa do nosso nenê. Ah, eu quero muito. Eu até sonho. É que vocês duas, né? Vocês duas é um paro duro. Mas a mãe fala mais, eu acho. Ah, imagina quando tiver o nenê? Acho que toda vez que a gente se vê, ela fala isso. Sério? E o cabelinho encaixado? Ah, não sei o quê. A boquinha. O beicinho. Ai, tô com muita saudade de um nenêzinho em casa. Não, primeiro vai conhecer o mundo. Depois vem o nenê. Tá? Vamos lá. Alguma pra vocês? Próximo. A última. Quem é mais defensora dos filhos? Cara, essas duas aí, assim, ó. Se tiverem que lutar uma guerra pra defender os filhos... É que quando a mãe tira pra defender... Mas aqui a minha mãe também. 3, 2, 1... Dona Patrícia. Dona Patrícia. Você também botou? Sim. Não, mas eu vou te falar que na briga, minha mãe sempre fala assim, olha... Porque minha mãe gosta muito do Vini. Daí isso me ferra um pouco. Porque ela sempre fala assim, ó... Ai, Babi, quando vê... Dá um tempo pra ele. Ai, Babi, quando vê... Ele tá estressado. Ela sempre... Esses dias eu liguei pra ela muito braba. Eu liguei assim, ó... Ai, mãe, vou ter que te ligar. Eu vou ter que falar um negócio pra ti. Liguei braba e ela falou assim, Ai, Babi, daqui a pouco vocês se acertam. E eu, puta... A voz da experiência. Ela queria... A voz da experiência. Eu queria que ela me passe fogo nessa hora e ela falou, Babi, quando vê, ele esqueceu. E eu, mãe... Mãe... E ela falou, não, Babi... Ai, Babi, ele é tão querido. Mas a minha mãe defende muito o espírito dela. É que, tipo assim, se eu falar assim, brigando por isso, e se a mãe vai falar assim, ó... Tu tá errado. Agora, tô ferrado numa situação. Você fala, briguei e tô muito triste chorando. Ela vai me defender muito, assim, no sentido de, tipo... Também não precisa ficar triste, assim. Ou não precisa se culpar. Acontece, não sei o quê. A gente erra nesse sentido. Oi, gente! Tu acabou de assistir um corte do Romance Proibido da Rede Atlântida. Tu gosta de conteúdo de relacionamento? Quer receber mais conteúdos como esse? Então te inscreve no canal e ativa o sininho. e aí Tchau. Tchau. Obrigado.